Hoje, jornais especialistas começam a criticar o ex-ministro Paulo Guedes. E eu estou numa posição muito confortável, porque desde o primeiro dia eu venho criticando esse sujeito e a gestão que ele fez à frente do Ministério da Fazenda. Eu critiquei sua forma de ver o Estado, sua forma de ver a política, sua forma de gerir o Estado, os ativos do Estado, o que ele fez em relação a Petrobras, Eletrobras e tudo mais relacionado à economia nacional. Paulo Guedes é o sintoma do que foi o governo Bolsonaro. Alguém que não devia estar onde está, que não sabia o que estava fazendo, mas foi abençoado por essa bendita democracia que eles disseram o tempo inteiro que não funcionava.